Tá fluindo família, fluindo aí ó, média pra pequena, essa é o sol, galera Mas aí, vamos ali na ponte ó, ponta a ponta pra vocês aí ó Show aí, toda hora pega hein Entrando pela boca da tarde aí, já perto se nós ir embora E continua desse jeito aí ó, só sair no bitela galera Vem com a gente, vem com o lobo do mar, é o parqueiro ó A galera aí, como é que levanta peixe aí, todo mundo pegando Alô lobo do mar, olha ele aí ó, olha a perna, tem um sonar, só para em cima de canuna aí ó Aí ó, tá aí ó, coisa linda aí É Luiz Pescano Tá desse jeito família, desse jeito aí ó, uma curvina de pijama galera, aí ó Arremessando e puxando, tô estressado, tô estressado, não adianta Arremessando e puxando, é Luiz Pescando, no balanço das águas Vai galera, mostrar pra vocês que aqui na Baía do Guanabara Quem não vir pescar aqui na ponte em Niterói, Pocadarara E não pega um desse, a pescaria não presta aí ó É o famoso Baiacu ó Arremessando e puxando, é Luiz Pescano e puxando, é Luiz Pescano e puxando Entre anzões e vidros, o mar é seu encanto Fala família, batendo pela boca da tarde, aí ó, corvina e cocoroca Agora caiu um sarro de beijo lindo, olha só que maravilha aí Quase meio quilo de sarro família É Luiz Pescano, deixa seu like e comenta Hoje a pescaria tá sendo aqui na ponte em Niterói, lá de fundo Galera, todo mundo aí ó, puxando o peixe com força família Olha aí ó, vamos lá hein, deixa seu like e comenta aí É Luiz Pescano Arremessando e puxando, é Luiz Pescano No balanço das águas Tô assim família, arremessando e puxando É Luiz Pescano, olha aí ó Olha aí, mais pequeno de cocoroca família ó Tô de bola, deixa seu like e comenta Ponte em Niterói família, coração do Rio de Janeiro aí ó Agora pega O balanço das águas É isso família, tamo aí encerrando Mais uma pescaria galera de Mutas que veio por aí Fiquei uns 20 dias passados aí por motivo de força maior, valeu? Só tô voltando, fiz essa pescaria embarcada Foi um luxo, muito peixe pro canal A galera toda aí, ó Todo mundo super satisfeito aí Na alegria Todo mundo pegou peixe aí Foi uma pescaria de respeito Aqui na Bahia de Guanabara, hein Todo mundo tá saindo com mais de 5kg de peixe Tranquilinho Valeu família, até a próxima de muitas E aquilo, é Luiz pescando E não tem jeito Porque sem carvão não tem churrasco, hein Até a próxima, hein família Não deixa de se inscrever, dá seu like e comenta, hein É na Bahia de Guanabara, hoje é pescaria Foi um luxo, hein Vamos lá, até a próxima Valeu família, até a próxima, espécie Tamo junto, hein É Luiz pescando Foi um luxo, muito peixe Valeu, hein Tá aí família Tamo chegando aí, ó O famoso BRT aí, ó O BRT Coisa linda, maravilhosa Hospital do Fundão Tamo já próximo a desembarcar E é aquilo, a pescaria foi boa Vai vir outras por aí Vou fazer umas de beirada Vou fazer uma turnê pelo Rio de Janeiro Vai ficar gostosinha, hein Não deixa de dar seu like Comenta no vídeo aí Valeu rapaziada Se inscreva no canal, hein Dá aquela moral É Luiz pescando Que não tem jeito É isso aí, rapaziada Terminando mais uma de mutas Que vem por aí com o nosso amigo Alegais, a água Aventura de Deus É muito satisfeita Até a próxima, espécie Até a próxima de mutas Que vem por aí, hein Vamos lá Vamos lá Vem Deus É Luiz pescando Vem puxando É Luiz pescando No balanço das águas Aventura é o plano